Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é seu amigo Jubaner, de galera é o seguinte, o jogo está frenético, vamos dar continuidade no detonado de Resident Evil 3 Nemesis, sem perder tempo, você que está chegando agora amigo, já deixa aquele joinha fazendo o favor, o seu joinha é muito importante para os nossos vídeos, e se você não for inscrito eu te convido de coração para estar se inscrevendo e vir fazer parte da nossa família, beleza amigão, sem perder tempo, vamos lá, está dando load agora, estamos indo para a terceira parte do detonado, estou curtindo para caramba galera, eu sou aquele tipo de jogador que não fico caçando crítica no jogo, o jogo foi feito para ser jogado, para ser do jeito que ele é, não é igual ao antigo, tem as referências, tudo, mas é um baita de um jogaço que não tem nem o que falar né galera, pegar esse mapa aqui que não tinha pego na hora, e eu vou dar um save, porque aquele bicho me engoliu no último vídeo, então pelo menos vou dando um save, eu fico mais tranquilo, fora que eu não tenho nada cara, tem que ser na 12 para derrubar os dois bichos nosso, não tenho nada, deixa eu dar uma olhada, nada não, vamos lá, a gente vai pegar aquele bicho me esgoto agora, tinha dois lados, para eu não poder estar escolhendo olha os bichos a missão de 12 eu tenho mano, aqui que ela pode funcionar com a bateria, mas a gente vai dar uma olhada, tem as vezes só de aqui tem o papel, o fato de você dar uma olhada, já tipo, dá um load no jogo de alguma parte, mostrou que a gente não tem bateria, agora a gente pode seguir aqui em direção aos esgotos tem que ter uma olhada tem que ter uma olhada aqui ó, a gente já está salvo né cara, não tem um ponto está escasso, não precisamos essas coisas aqui nesse vídeo sempre era para ter alguma coisa, tem uma granada aqui ó, opa é falar, é falar nada nada eu abro o botão, bom, então nos dois caminhos né cara eu vou escolher esse caminho aqui eu vou soltar o bagulho no bichão Beleza, funcionou com ele né, eu sei que tem mais aqui, mas aqui a gente chegou na parte que a gente queria, não é difícil, mas você não pode ficar muito perto dele, você ficar perto dele, ele vai jantar você, acho que aqui tá com uma cara de ser aquela sala que tinha, na verdade não sei, eu vou jogar pra lá, vou jogar pra lá, vou jogar o sabadinho básico, a Grenade Lauscher, eu não tinha visto ela, olha que coisa maravilhosa, olha nós temos aqui ó, vou até salvar aqui de novo aqui, agora nós temos a Grenade Lauscher galera, agora sim, vamos encontrar municione, deixa eu ver o que eu deixei pra trás aqui, é porque querendo ou não eu vou precisar de espaço cara, querendo ou não eu vou precisar de espaço, o que eu ficar indo e voltando nessa sala aqui vai ser bem embaçado. a gente vai pra aquele outro lado do esgoto agora então, e aqui ó, o projeto que a gente tá usando ela de fogo, ele tá ali ó, tiro só, vamos ver, vamos ver, faz muita frescura assim, dois caminhos aqui, dois caminhos, mais um, eu já limpei esse lado então, agora só tem um escopeta, fica bem escopeta, fica bem escopeta, opa 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 munição, tudo que eu precisava cara, munição, voltadinho assim, vai pra mais lado aqui, haha, você é bonitinho aí, oi Charlie, mais um trocãozinho, uma coisa aqui, não, bom, sala é essa, vamos devagar, vamos devagar, o Etec Nemesis deu uma folga pra gente, a bateria daquela porta, espera, deixa eu andar por tudo aqui, se eu tiver um espaço vago, olha o tamanho, o polvo, 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 a invulnerabilidade do bicho, mano, é o seguinte, é o seguinte, uma porrada de coisa entregar nessa sala deixa eu ver se eu sou mano pobre aqui eu já consigo levar alguma coisa falar não está aqui a gente eu vou voltar para pegar a gente já não tem mais espaço não tem 12 carregado e tem coisas importantes nessa sala e a bateria tá aqui querendo ou não querendo deixa não é bom sempre bom agora vai que parece um baú milagroso deixa eu dar uma olhada aqui a obra a bateria baú a gente vai ter que voltar não tem jeito cara tem que voltar esvaziar isso não é bom isso não é bom para a verdade ali era onde ia para o outro caminho eu já nem passei perto o objetivo só voltar o mínimo me leva para onde deixa eu dar uma olhada eu sei que aqui tem um maluco perto né cara justamente aqui a porta com bateria então são duas portas com bateria então são duas baterias agora é a mesma porta aqui agora eu vou arrumar uma olhada na minha cabeça vamos lá a gente já sabe o caminho eu vou voltar aqui eu queria que aparecesse que tem um bicho dentro do baú é aqui ó até aqui não é longe não tem muita coisa na sala vou passar munição 3 espaços ali direita 3 espaços 3 espaços 3 espaços sem falar mais o arquivo aqui que a gente já visto vai fazer os projetos vou dar aquela salvada aqui querendo ou não a gente já eliminou 2 bichão né cara Vamos lá agora, pegar o que falta, a gente vem pra cá com calma, tô com ela equipada A porta com bateria, que é a entrada que a gente tinha ali, no outro lado que a gente vai ali, mas depois que eu tiver bastante munição, vou tentar lá os bichos, vou ter que talvez fazer duas viagens aqui, não é brincadeira, porque eu tenho que fazer duas viagens, porque esse aqui, a bateria ocupa um espaço monstro? Pronto, até carregou um bagulho lá, o jogo deve ter uma salvada agora, onde os espaços tem um espaço, temos mais espaço? Não temos, a gente vai voltar na nossa sala, não vou deixar a munição pra trás, mas apesar que o jogo deu uma carregada, e com isso, meu amigo, eu tô achando, a gente vai ter problema lá na frente, fazer aquele caminho pra cima, nossa, acabei. Vem aqui, até agora. Vem aqui, Group. Vem aqui, estou comendo a frente, mas o que é que você não sequere? Me! Vamos lá, vamos lá! Eu vou me livrar da bateria e volto por aqui mesmo, porque é perto, eu não vou perder aquelas pólvora lá, mas eu não vou entrar, vou lá pegar aqueles itens lá, porque querendo não, meu amigo, é muito importante, eu tô aqui, tenho dois espaços livres agora, pra terminar de boa. Eu levo tudo na sala, eu não gosto de deixar item galera, eu sou sistemático nesse ponto do jogo. Eu tô bravo que eu deixei uns itens pra trás, tomara que depois, na hora que a gente voltar pra cidade, é, peraí, 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 tá lá. Onde tem uma pólvora, e uma planta, mais nada, limpar uma sala. Agora a gente vai lá pra aquela sala do seio, o que a gente passar pra sala do seio, o que vai lá. Aqui é onde eu quero ir, né? A porta com a bateria. Parece um bicho desse agora, eu tô meio ferrado assim, porque eu tô comendo uma raça, mas foi tudo ok. fizemos o percurso que eu precisava, agora vamos combinar os itens. Tento pra lá, né? Vou te passar pronto pra lá, ó. as provas especial show de bola com o treino de fogo carregando os três galera agora que a gente vai ter que passar essa prova para cá eu vou colocar essa planta aqui e vou combinar as duas o mesmo agora nós temos aqui mais duas pálvulas a passar para ver se o cartucho de escopeta eu realmente pego os cartuchos de pistola que eu tenho aqui eu cheguei completamente sem espaço vou deixar essa missão aqui vamos ficar com um espaço pelo menos 12 está carregada de arma carregada depois do lado foi certo mas valeu a pena vamos dar uma salvada porque valeu a pena e agora faltou ali um lugar para a gente ir galera então vamos fazer o seguinte esse episódio que ficou um pouco mais curto um pouco mais objetivo a gente vai dar continuidade exatamente daqui nessa parte vamos verificar aquela outra parte do esgoto com certeza que tem alguma coisa lá peço com muita humildade para você estar deixando seu joinha seu joinha muito importante para os nossos vídeos e se você não for inscrito peço que se inscreva nesse canal nós somos pequenos somos humildes nós fazemos tudo com muito amor aos games beleza galerinha beijo no coração fica todo mundo poder tudo o queástico ainda então não Blockity 1 você você o o o Obrigado.